O bezerro, o bezerro, ô ô mano pose Menino cressão, virou menino rei Entre pernos e viela, conhece a sua lei Entre pernos e viela, conhece a sua lei E cada mão pra dar trapa do menino rei Trapa, 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 trapa do menino rei Menino rei, trapa do menino rei Menino rei, trapa, 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 trapa do menino rei Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do rei de janela O bezerro, o bezerro, ô ô mano pose Cada um, 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 cada Entre pontos e viela, conhece a sua lei O trapa montada, a trapa do menino rei Trapa, 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 trapa do menino rei Menino rei, trapa do menino rei Menino rei, a trapa do menino rei Menino rei, trapa, 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 trapa do menino rei Esse é o W7 Martígio, é o terror do Youtube A Lisi A Lisi A Lisi Legenda por Sônia Ruberti